Mensagem da Casa Imperial do Brasil aos monarquistas e amigos. Muito caros brasileiros, monarquistas e amigos, de volta ao conforto do lar, pela graça de Deus, nosso Senhor e a intercessão da Santíssima Virgem, após uma demorada hospitalização. Pede-me, meu irmão Dom Luiz, a todos agradecer pelos bons votos formulados, as orações feitas e, sobretudo, as santas missas encomendadas em sua intenção, em todo o Brasil e mesmo no exterior, que seguramente muitos concorreram para a sua recuperação. Agradeço também aos profissionais de saúde, médicos e enfermeiros do Hospital Santa Catarina. Pelos primorosos cuidados a ele dispensados durante sua internação. A mais firme intenção de Dom Luiz é de poder continuar cumprindo a missão que, há 40 anos, lhe foi confiada pela Divina Providência, à frente do ramo brasileiro da Dinastia Bragantina, dentro de suas possibilidades e com a inestimável auxílio da família, sobretudo daqueles sobre os quais recai a continuidade dinástica. Que Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Rainha Padroeira do Brasil, e todos nos abençoe. São Paulo, 5 de novembro de 2021. Dom Mertrande, Orléans e Bragança, Príncipe Imperial do Brasil.